E nós voltamos, né, direto para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Albert Silva, que tem mais aí notícias de ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Albert, antes de você falar aí do setor policial, nos passa aí as últimas notícias desse tempo, né? Parece que já tá mais claro, mas continua chovendo ainda, Albert. Bom dia, Israel, mais uma vez, é verdade, a chuva deu uma trégua, né, em comparação à hora que a gente chegou aqui, por volta das 6 horas da manhã, porque tava chovendo bastante, né, a gente teve até dificuldade de montar aqui o nosso equipamento devido à chuva com muito vento, né, mas a gente já pode ver, vou até pedir para o Edson Carlos aqui, né, movimentar aqui, movimentar a nossa câmera aqui, ó, a gente pode perceber que a chuva, né, reduziu um pouquinho, parou um pouquinho aí, mas continua chovendo. É aquela chuva que molha, né, Israel? Aquela chuva que molha, aquela chuva que dá aquela gripinha, então tem que tomar muito cuidado aí e também muita atenção aí ao motorista que segue aí para o centro da cidade, você que tá saindo dos bairros para o centro da cidade, muito cuidado aí, porque a gente vê as avenidas, as principais avenidas bem molhadas e bem escorregadinhas aqui entre as lagoas. Bom, a gente continua falando aqui das ocorrências policiais, vou contar aqui um caso que aconteceu ontem, né, na tarde de ontem, populares aí ligaram para a polícia, porque um ladrão, imagina, né, um ladrão tentou furtar aí uma bicicleta de ar 29 da cor preta, isso foi bem próximo ao ginásio de esportes Cacilda Acre Rocha, aqui entre as lagoas. No local, os policiais encontraram o autor detido por vários populares, né, que ao tentar roubar a bicicleta, o pessoal acabou vendo aí, né, esse ladrãozinho e conteu aí até a chegada da polícia. Lógico, ele foi preso, encaminhado à delegacia de pronto-atendimento, sem lesões corporais e ficou à disposição da justiça. Agora, ontem, Zé, um caso que chamou muita atenção aqui entre as lagoas, um homem foi detido na tarde de ontem por importunação sexual após ser flagrado se masturbando ali na rua Paranaíba. Olha que absurdo, viu? Uma testemunha relatou ter visto ali, ele próximo da caixa d'água ali da Sanessu, o autor, ele estava de calça jeans, estava com a camiseta escura e também com recipiente de cor laranja pegando, né, nas suas genitálias e se masturbando. Os policiais realizaram buscas ali pelo local, flagraram esse homem, né, e acabaram abordando ele. Durante consulta, a polícia sempre faz uma consulta para saber quem que é a pessoa, se ela tem alguma passagem pela polícia. Constou em despavor desse homem um mandado de prisão da segunda comarca criminal da cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Lógico, ele foi encaminhado pela delegacia de polícia civil e está à disposição da justiça. Tá, Israel, essas são as informações do setor policial no nosso RCN Notícias. Daqui a pouquinho eu volto falando do caminhão da Coca-Cola que está aqui em Traslagoas. Eu vou trazer informações desse caminhão que está aqui em Traslagoas. Muita gente fica na expectativa aí, né, de ver esse caminhão da Coca-Cola. Inclusive, ontem eu vi esse caminhão aqui chegando a Traslagoas. E eu vou falar para você que está ouvindo a programação aí, né, da Cultura FM e está assistindo a TVC Canal 13.1, onde esse caminhão vai passar hoje. Eu volto com você. Tchau, tchau.